A Toyota inaugura uma nova etapa em sua trajetória de sucesso no país, e o grande protagonista dessa história carrega não apenas o nome, mas toda a essência de qualidade e confiabilidade da linha Corolla reconhecidas no mundo todo. O novo Corolla Cross é o SUV que todos esperavam, um autêntico SUV urbano que equilibra perfeitamente força e elegância, e entrega modernidade e conforto num amplo espaço interno, além de muitos itens de segurança, para que toda a viagem seja uma experiência única e prazerosa. O modelo nasceu para chamar atenção por onde passa, afinal, é impossível não ser atraído por seu design robusto, com sua frente marcada por uma grade trapezoidal dupla e outra superior em formato colmeia, que acomoda a logomarca Toyota. O toque Off-Road é garantido pela grade inferior em plástico preto, e nela ficam os faróis de neblina, que são em LED em todas as versões. Os faróis também de LED em quase todas as configurações partem das laterais e encontram a ampla grade frontal. Luzes diurnas estão presentes em toda a linha, enquanto um para-choque com grandes vincos reforça a robustez nata e arremata o visual dianteiro do novo Corolla Cross. Na lateral, está um dos pontos fortes de seu estilo, a linha de cintura saliente, que desliza da frente até a traseira de maneira harmoniosa, conferindo ao modelo um perfil elegante, moderno e eficiente. O acabamento em preto acompanha essa dinâmica, seguindo até a traseira e envolvendo as rodas de liga leve, que podem ser de 17 ou 18 polegadas, dependendo da versão. O rack de teto longitudinal entrega a utilidade de um SUV legítimo. Alinhado ao estilo forte e preciso, projetado especialmente para o SUV, a traseira traz para lamas robusto, lanternas horizontais que abraçam o veículo desde a lateral e um spoiler traseiro que amplia o dinamismo do conjunto. Ao centro, a inscrição Corolla Cross não deixa dúvidas de que este é o SUV da Toyota. O novo Corolla Cross insere a Toyota num segmento extremamente importante, com muita personalidade e exclusividade. Um bom exemplo disso é sua variante híbrida, que chega para marcar presença como o segundo veículo híbrido do mundo, capaz de rodar com o etanol. Esse sistema combina três propulsores, um motor 1.8 flex com 101 cavalos e outros dois elétricos, capazes de gerar 72 cavalos de potência. A bateria de níquel hidreto metálico, que dá vida aos motores elétricos deste SUV, fica posicionada embaixo do banco traseiro, sem comprometer o espaço. Ela é alimentada pelo sistema de freios regenerativos, que acumula a energia cinética gerada pelas frenagens e a transforma em energia elétrica. O conjunto trabalha com a transmissão hybrid transaxon, que reduz ou aumenta continuamente as marchas, de acordo com a demanda do motor, sem desperdiçar energia. Para quem prefere motorização 100% combustão, o Corolla Cross também está disponível em versões equipadas com o motor 2.0 Dynamic Force Flex de injeção direta, que gera até 177 cavalos de potência e está associado à transmissão Direct Shift de 10 velocidades. Este é o motor mais potente que já equipou no Corolla. O interior do novo, Corolla Cross, expressa o desenvolvimento de cada detalhe visto no lado e fora, e se destaca pelo espaço público, pela praticidade e pela ampliação de um acabamento filosófico, características muito balançadas deste segmento. Em viagens com o Brasil, em busca de uma potência de sombra e facilidade para a imagem de sair do tempo, e graças ao grande ânsito da montanha das portas, e essa curvação do espaço se estende ao porta-maras, que são 440 metros. A cidade está permitindo, em seguida, a condução de um grande volume de bagagens, e nas ofertas superiores, o acabamento em um ibama, um revestimento e material sintético em preto, que é agente de acordo com a versão. O gol também está presente em torno de 13 raios, e, aliás, traçado nas cartões de marchas, com um básico de resultado da versão XMV. A qualidade da primeira roda é facilmente percebida pela lista lista de equipamentos do Coruato Box, da prima-fatorista, quanto para demais ocupantes, que podem desfrutar de diversos portas de objetos presentes em diferentes portas de equipe, além de um entretenido, o projeto e o leg da central multi-rindo Toyota Play, com vela de 8 polegadas, compatível com um tom de aula, que é o arquivo. O painel de instrumentos dispõe de três mostradores, os XM, XRX e XRX Hybrid, e uma tela de TFT de 4,2 polegadas colorida, do lado direito. Na XRX Hybrid, as informações são apresentadas em tela de TFT digital colorida de 7 polegadas. Essa versão traz ainda outras exclusividades, como ar-condicionado, pulosórico, iluminação no ambiente, dentro do solar elétrico, que tem a sensação de liberdade. Segurança é uma questão chave para Toyota, e isso fica muito nítido por Ola Cross, que chega para ser um dos mais itens de segurança do país. Para se ter uma ideia, todas as versões trazem de série sete airbags e câmera de ré, além de controles de estabilidade e de tração, sistema de assistência em subida, sensor de estacionamento traseiro, faróis com assentimento automático e sistema ISOFIX para cadeirinhas infantis. Para as versões seguidas, ainda sensor de estacionamento dianteiro, aberta de ponto cego e alerta de tráfego prazer. Mas não para por aí. Na verdade, um dos grupos no quesito de segurança é o TSS, Toyota Safety Sense. O pacote de segurança ativa da marca, que ficou ainda melhor no futuro arroz, ao aprimorar suas tecnologias já existentes. O assistente de permanência de faixa, com alerta de frequência de faixa, que além de alertar o motorista sobre a marca de faixa e involuntária, agora também ajusta o load shift para manter o terreno na posição, ainda inclusando a função de reconhecimento de pedestres e ciclistas no sistema de freio para a restante frontal. O TSS ainda inclui o valor de proteção de cada pedido, e talvez a função da mágica de segurança. A câncer no limite da Toyota, é produzida na câncer de Sorocaba em São Paulo, com seu elevado à porta, e, em, 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 em em. E não por acaso o poder faz com que todos os outros potentes se sintam a forma de reino, de reconhecimento superior. Apenas o novo coro agosto que é mais do que parece a terra. Ele começa a ver da boiô. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Legenda por Sônia Ruberti